Pois Aventureiro! E aí Didi, aí tá melhor? Tá bom, a gente agora funciona melhor aqui. Pronto. Aí eu tô pegando, esse é o segundo já, né? Tá na produção? Tá na produção aqui. Muito bem. Ali, ó. Nosso amigo Jurandir aí, ó. Que sempre pesca conosco. Esse aqui é o cara que sabe o lugar do peixe. Aqui é Edgar. Gente nova no canal aí, ó. Edgar e o nosso irmão Rafael ali, ó. Só os vasos pescando. Glória a Deus. São exatamente, eu acho que uma hora. Ou doze e pouca. E assim a gente vai passando o dia. Qual o cardápio de hoje, Didi? É filápia, cariço e traíra. E curumatã. E curumatã. Pegamos curumatã também, né? Pegou, pegou. Aqui, ó. O lugar do peixe aqui, ó. Esse é o rio de Jaboatão, Didi? Não. É. Não, aqui não. É de onde? Aqui é a integração. Mas não vem de Jaboatão nesse rio? É. Mas já, esse aqui já vai para Jaboatão, né? Ele vai de pé ou vai de carro? Rapaz, ele vai na ponta correnteza, né? Juju! Oi, Bebel! Vamos lá, Bebel. Vem te embora. Vem te embora, Bebel. Tu larga e tu vem para cá. Olha o jacaré passando ali, no rio ali, ó.